Seis da manhã joga a mamita na mala Depois do trampo vai pro treino na bala Muita luz pros moleque que esmaga Que nunca perde o foco mesmo faltando as coisas em casa Não para moleque com chip se concentra a perda de tensa Muita correria, porque pra construir o corpo pico Os moleque ta aprendendo a ser treinador, médico, nutricionista Na quebrada, várias fitas, academia livrando crime Na rua vai morrer ou vai ser preso dentro da academia Se sente livre, treinar com o coração, ta dando coração Espera ansioso, dia de aplicação, com a satisfação Ver os moleque no direct falando que meu rap é minha motivação Tão crescendo, batalhando, constância e dieta tão trabalhando Pra manter o chip vem o frango Falar que construímos chip safurado E na dificuldade aprenda a crescer Nessas horas de área fazendo acontecer Ajuda só de Deus como é que vencer? Ralando de noite sem ninguém ver Problemas em casa vivendo na raça Conta atrasada mas foi mandar o treino na volta pra casa Cabeça mudada pensou como desenrolar esses problemas Treino pesado muda o seu dia Estresse de ar eu teve um mal dia Conversa com ferro, ferro é magia Conversa com ferro, ferro é terapia Moleque fica grande, fica big e é na raça Ship é rasgado e arregato é cavada Ship tá vencendo Ninguém tá entendendo Só entra no ginásio Pra um treino violento Moleque fica grande, fica big e é na raça Ship é rasgado e arregato é cavada Ship tá vencendo Ninguém tá entendendo Só entra no ginásio Pra um treino violento A pena tá curta pra mensalidade Pra criar os pesos, usa criatividade Cimento, lata, barra de ferro Pra nós só chamar felicidade Felicidade é o sentimento que eu sinto Quando eu vejo minha linha criando Desejo de mudança Mano vão pro treino com o guru no fone lá no fundo Vem uma luz chamada o esperança Vem de novo, treina no pesado No natural, ship bolado Proteina do ovo tá mais barato É carro do ovo na frente de casa Dieta regrada comendo na marra Comendo na raça, empurra com água Vai que pro treino enche a carcaça Mente de ogro, ship de quebrado Pra quem não tem frescura, desce comida pra dentro De treino pesado os moleque tá vivendo O segredo é fazer o que ninguém tá fazendo Passa o carro do ovo, corre que ainda dá tempo De casa pro trampo, do trampo pra gin Mente de guerreiro a meta é competir Quem ignorou hoje só pode reagir De dor só expandida até eu não entendi Moleque fica grande Fica big e é na raça Ship é rasgado e a regata é cavada Ship tá vencendo Ninguém tá entendendo Só entra no ginásio Pra um treino violento Tô 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 Pra um treino violento Tô 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 Legenda por Sônia Ruberti